Então, é que eu estou muito ansiosa para colher aqui, gente, as minhas beterrabas, né? Eu deixei para colher já com vocês, porque eu sei que vocês gostam, assim como eu, eu gosto muito de cortina, mas vamos parar de falar, né? Vamos lá. Gente, então a gente vai colher primeiro as beterrabas. Essas beterrabas, elas não... as raízes não são... não ficaram grandes, gente. Ficaram bem pequenininhas. Mas por quê? Porque eu peguei o espaço aqui, eu nunca tinha plantado beterraba antes, tá vendo? Porque o espaço aqui, ele é muito pequenininho, tá vendo? E eu coloquei aqui, olha, quatro mudas juntas. Então, não deram, assim, umas raízes grandes. Mas mesmo assim, a gente já fica muito feliz. Olha, uma. Mais uma. Ó, mais uma. Três beterrabazinhas aí para a gente. Aí, aqui também eu tenho, olha. Tem aí mais uma. Tem mais essa aqui. E como a gente planta em vases, a gente precisa estar tirando as plantinhas para poder estar colocando outras. Desculpa aí, gente, o barulho de uma moto que está passando. Aqui na rua. Então, aqui, gente, é aquelas mudas mais novas que eu plantei. Então, eu acho que aqui eu vou ter que esperar elas crescerem mais um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas é que, é, vou ter que esperar. É porque esses dois vasos aqui eram mais novos. Então, eu vou precisar de esperar aí mais um pouquinho. Aí, gente, e essa também, beterrabas, as qualidades delas, gente, não é de uma beterraba grande, não. É uma beterraba menorzinha mesmo. Mas, mesmo assim, eu fico muito feliz. Deixa eu colher essa aqui também. Essa aqui vai estar maiorzinha porque aqui ela está sozinha, olha. Então, aqui, essa daqui vai estar maiorzinha por ser só ela. Mas, olha, gente, sabendo que é orgânico, que é a gente mesmo que produziu, a gente já fica muito feliz, não é? E lembrando, gente, que é o seguinte, olha. Essas folhas aqui, olha, que a gente colhe da beterraba, você pode congelar elas. Você pode também picar, né? Lavar, higienizar direitinho. Coloca no congelador para você colocar no seu suco verde. Você pode fazer um refogado. Você pode colocar numa sopa. É uma delícia, gente. Então, você não vai aproveitar somente a raiz aqui. As folhas também não desperdicam. Não jogam fora, gente. Isso aqui é ótimo para a saúde. Faz muito bem. Além de ser delicioso, né? E olha, gente, agora esses meus vasinhos aqui o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas daqui desenvolver mais. Essas que ficaram aqui todas vão se desenvolver. Eu vou colher junto com essa outra ali, olha. está também em processo de desenvolvimento, olha. Então, esses aí eu vou deixar, né? Para a gente estar colhendo depois. A gente vai colher juntas aí também. Mas mesmo assim, fiquei muito feliz, viu, gente? Tirando a minha colheita aqui. Agora, a gente vai colher aqui, olha. Os nossos tomatinhos. Tem bastante tomate. Pegar a tesourinha aqui. Vamos colher aí os tomatinhos, né, gente? Bastante tomatinho aí. Vai dar uma colheita boa. E aí, gente. Os meus tomatinhos aí, gente, já estão na fase final aí. de colheita, logo eu vou estar desocupando o vaso pra poder eu plantar né, uma hortaliça, qualquer outra aí terminamos aqui esses pezinhos, gente, agora a gente vai colher aqui, olha, esses aqui também, já estão na hora de esses tomatinhos aqui, olha, estão na hora de serem felizes olha gente, que interessante, esses tomates os tomatinhos de lá são da mesma qualidade desses aqui mas olha como esses estão bem maiores que esse daqui, olha está num canteirinho então, olha ele enraizou melhor e dá uns frutos maiores, tá vendo? Mas olha que coisa mais linda, olha olha aqui que maravilha esse outro caixinho e mais esse caixinho, olha gente olha que interessante a diferença desses tomatinhos com esses aqui que estavam no vaso olha a diferença de tamanho um do outro, olha é incrível, né? como o espaço, quanto maior o vaso vocês podem plantar em vaso mas quanto maior o vaso, melhor os frutos vão serem maiores as folhas maiores olha que maravilha mas mesmo menorzinho assim é muito bom aí deixa eu contar pra vocês, olha esses tomatinhos aqui, olha quanto mais a gente colhe melhor o que a gente faz? a gente pode pegar eles e congelar se você não for usar todos, né? principalmente aqui que eu colhi bastante você pode congelar você pode fazer aí molho, né? ou colocar mesmo inteiro eu gosto de refogar eles inteiro no alho assim do jeito que tá lava bem lavadinho a gente sabe que não tem bicho nenhum olha então a gente afoga eles inteiros fica uma delícia muito gostoso só que esse tomatinho aqui, gente ele é mais ácido então tem um sabor aí mais ácido agora eu vou colher com vocês aqui um almeirão esse almeirão aqui, gente é o almeirão folha fina eu vou colher ele todo porque eu preciso dessa dessa vasilha para eu poder plantar rúcula então eu vou estar eu estou aí refazendo a horta novamente, né? então eu tô precisando de espaço eu gosto muito de rúcula não é um momento muito bom para poder plantar rúcula porque a rúcula ela produz melhor quando tá com temperatura mais amena mais fresca sabe? tá fazendo um baita de um calor mas mesmo assim como eu sou ousada né, gente? eu planto isso mesmo tem dado certo então, olha aqui tá liberado para eu depois plantar as minhas rúculas olha que maravilha, gente como está ficando aí agora eu vou colher para vocês olha o almeirão o almeirão espadona esse almeirão aqui, olha olha aqui para vocês verem, gente plantado no tijolo tá vendo? e olha aqui, gente o maço de almeirão que deu que coisa mais linda olha que fartura agora eu vou cortar ele aqui por cima olha uma dica aí para vocês olha porque ele vai nascer sabe esse brotinho aqui do meio? ele vai continuar nascendo aqui saindo e eu vou colher outras folhas aqui tá bom? vou colher esse pedinho do lado aqui também olha que aí vai dar assim olha uma baita de uma salada né, gente? almeirão aqui não vai faltar para quem gosta de uma folha amarga aí, gente eu pelo menos eu adoro, né? olha olha que maravilha olha muito bom, né, gente? olha que fartura graças a Deus muito bom mesmo olha que delícia e o melhor de tudo é a gente saber, né, gente? que a gente vai estar consumindo um alimento orgânico um alimento que você mesmo produziu e você tem certeza que é um alimento saudável que não tem agrotóxico não é mesmo? a saúde da gente melhora demais o sistema imunológico aumenta com essas atitudes que a gente tem aí de cuidado com a nossa saúde então essa foi a minha colheita maravilhosa, né? olha que beleza muito bom as minhas beterrabas eu vou aproveitar as folhas aí também, né? agora eu quero mostrar para vocês aqui olha gente a situação aqui olha o que eu tive que fazer aqui olha coloquei aqui tampei as minhas alfaces tive que tampar porque os passarinhos estão vindo com menos minhas alfaces aí eu tampo a tarde que de manhãzinha eles vêm aqui para poder comer e aí está tampado e aí elas estão conseguindo se desenvolver desse jeito agora deixa eu mostrar para vocês aqui gente um monte de mudinhas novas que eu estou tendo aqui essas daqui são de couves e olha gente vou mostrar para vocês aqui uma forma de tornar aí a sua horta mais a horta sustentável né? que de certa forma parte dela vai ser sustentável parte das sementes que eu planto aqui na minha horta elas são produzidas aqui mesmo na minha horta afinal eu replanto essas sementes né? e eu vou estar aí utilizando essa semente aqui na minha horta outra vez então vou pedir para a Maria segurar aqui para a gente e eu vou estar colhendo as sementinhas aqui e mostrando para vocês como é fácil colher as sementinhas aí da alface não sei se dá para ver está ventando aqui também está vendo gente dá para ver Maria aí essa é a sementinha da alface olha que maravilha e tem muitas delas então eu posso colher guardar e também gente o vento vem bate aqui olha e ela cai nos outros vasos e vai nascendo e aí a gente deixa tá gente já colhi as minhas sementinhas ali do meu pezinho mesmo vocês veem que ainda está com olha com os pelinhos da flor eu quero mostrar para vocês primeiramente gente eu gostaria de explicar para vocês que essas minhas sementes aqui vocês observaram que a flor ela está sequinha então essa semente ela já pode ser plantada eu vou utilizar ela aqui agora para fazer aqui umas mudinhas o que eu vou fazer gente quero mostrar para vocês as sementes dessa mesma alface que eu comprei então olha aqui para vocês verem olha a mesma coisa é alface quatro estações essas sementes que eu colhi aqui são as mesmas sementes dessa planta que eu colhi através dessa plantinha aqui tá essa foi aqui o envelope que eu comprei aí gente olha eu vou utilizar hoje aqui para fazer as nossas mudinhas gente aquele recipiente que a gente utiliza como se chama mesmo Marisa aqui você sabe é que vem com ovo então o que que é que a gente vai estar fazendo aqui eu utilizei um lápis que eu acho a forma mais segura sabe gente porque eu sou meio atrapalhada ficou medo de furar minha mão com faca então eu utilizei olha para furar aqui olha eu utilizei o lápis então é bem fácil olha deixa eu furar aqui para vocês verem olha assim olha o furinho tá vendo eu vou colocar aqui o substrato que eu comprei numa casa de ração aqui próxima da minha casa casa de ração mesmo viu gente casa de ração aí vem o substrato minha cidade é pequena eu comprei lá aqui a gente tem costume de comprar substrato para planta adubo na casa de ração semente tudo na casa de ração vocês me contem aí nos comentários onde vocês compram as sementes de vocês as coisas que vocês utilizam na horta e os vasos aonde é que vocês compram aí os barulhos que vocês ouvirem aí gente é porque agora tá fim dando a tarde e né as pessoas estão chegando do trabalho e eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês eu coloco o substrato bem simples fácil tá vendo com coisa que todo mundo tem em casa você pode tá utilizando também vocês podem tá utilizando também um pouco de terra se vocês puderem coar a terra melhor mistura aí uma parte de areia e uma parte de terra terra de quintal a mesma coisa então vocês olha fazem aqui e vocês pegam aquela sementinha maravilhosa né vocês colheram que eu colhi aqui olha aqui gente eu vou fazer o buraquinho com a pontinha do dedo olha aqui olha essas sementinhas como elas são muito pequenas gente é a pontinha do dedo mesmo tá vou colocar aqui olha umas três em cada buraquinho só tudo bem rápido tá escurecendo aqui então se eu não andar rápido aqui vocês não vão conseguir ver o vídeo aí depois é isso aqui gente tampa pronto tampou aqui aqui olha o correto aqui deixa eu tirar aqui esses grilhões aqui senão depois não consegue aqui isso somente isso gente aí depois se faz isso a gente molha eu esqueci a água mas a gente molha aqui vocês pegam a garrafinha furam a tampinha dela vem com a água bem delicadamente joga aqui em cima molha bem tá depois vocês vem com outra dessa aqui mesmo coloca por cima leva para um lugar onde não bata sol e deixa por cerca de quatro dias elas já vão ter germinado elas vão estar assim olha do jeito que estão essas aqui essa aqui tem deve ter uns sete ou oito dias quando chegar assim vocês vão pegar e vão deixar elas na luz solar não em sol pleno no lugar que bate somente a claridade solar por volta de quatro cinco horas elas vão se desenvolvendo até chegar a hora de vocês fazerem o transplante e aí gente eu faço as minhas mudinhas de todo jeito olha para vocês verem no copo tá vendo várias formas olha eu faço aí as minhas mudinhas eu faço as minhas mudinhas olha de várias as formas olha que maravilha aí gente é assim né ficamos por aqui é que Deus abençoe vocês é vou terminar hoje o vídeo de uma forma bem especial vou mostrar para vocês a minha mãe e a minha sobrinha linda e gente duas gatíssimas comigo aqui olha minha mãe que nem parece ser minha mãe né essa gata e essa princesa aqui gente olha que é a nova integrante aí da família eu também tenho o Francisco que é bebezinho também tem o Dário de sobrinho e tá essa coisa gente olha aqui gente vocês vão terminar esse vídeo muito bem olha aqui essa é a flor mais linda que vocês já viram é ou não é então olha para aqueles inscritos novos que estão chegando eu deixo meu abraço meu beijo do fundo do meu coração aqueles já são inscritos também o meu abraço o meu beijo do fundo do coração que Deus continue abençoando vocês ricamente abundantemente tchau tchau eu sou a senorinha tchau até a próxima